Olá, tudo bem? Vem comigo em mais uma missão especial no norte de Minas Gerais. Rafael Marinho e Gustavo Leão são os comandantes que irão conduzir a nossa equipe nesta bela aeronave do Grupo Ribeiro. Nosso pouso foi no aeroporto de Montes Claros e o nosso destino final hoje é Manga. Nossa chegada na cidade de Manga foi pra lá de legal. Eu amo atravessar o Rio São Francisco de Balsa. E essa travessia de Manga ficou muito mais confortável e rápida nos últimos anos. A Nacon é uma empresa de travessias que ganhou a licitação por aqui e transformou esse serviço em algo muito especial para o povo de Manga e seus visitantes. Só vendo de perto pra acreditar o quanto ficou bom de verdade. A começar pelas balsas, que agora são grandes, confortáveis, tem até lanchonete a bordo. A equipe que trabalha foi toda capacitada através de treinamentos profissionalizantes. Foram construídos dois pontos de apoio para colaboradores e passageiros também. O CAIS, que antes era pura lama, foi transformado nesta maravilha, proporcionando conforto e segurança no embarque e desembarque. A Nacon ainda investe na preservação através do projeto Amigos do Rio, que ajuda a preservar esta tão grande riqueza brasileira que é o Rio São Francisco. Ó que imagem lindíssima esse encontro das duas balsas no Rio. Enquanto uma balsa está indo, a outra já está retornando. Assim não tem demora nem esperas longas. Se nós, que estamos visitando, ficamos tão felizes com esta travessia, imagine a população de Manga. Olha o que diz este funcionário da Nacon. Bem, Everaldo, eu sou manguense, nascida e criada em Manga e vivo essa realidade desde sempre. E com a vinda da Nacon para a Manga foi uma felicidade imensa para nós. Tirar toda essa realidade de dificuldade desse corpo. Quem vive aqui sabe que era só lama. Era muito complicado a travessia aqui. E hoje temos a balsa com muito mais qualidade, muito mais segurança. A empresa trouxe capacitação para o pessoal que trabalha na empresa. São capacitados, têm a oportunidade de crescer na empresa. Então a vinda da Nacon para cá foi muito bom. Parabéns a toda a equipe da Nacon. E parabéns à cidade de Manga. Seguimos em frente, vamos em busca da nossa grande história de hoje. E vamos encontrar esta história bem aqui pertinho deste lindo parque municipal no centro da cidade. Eu te pergunto, quem não conheceu seu Tita do supermercado Tita? Infelizmente o seu Tita partiu em 2020, mas deixou uma história admirada por todos de Manga. Sua filha Núbia, hoje administradora do supermercado, relembra esta trajetória com muito amor e muita emoção. Então, eu nasci e fui criada em Manga. Tenho uma lida com o público desde muito nova, desde sempre. Meu avô tinha uma loja no primeiro mercado municipal da cidade, onde veio a pegar fogo. Ele acabou com a lojinha, mas só que meu pai, no momento em que se viu na necessidade de ficar mais próximo da família, porque ele era caminhoneiro, foi incentivado pelo meu avô a abrir um porto comercial no mercado da cidade. Todo mundo conhece ele como Tita, era a venda do seu Tita. O nome do meu pai, na verdade, é Francisco, mas ninguém conhece como Francisco, só Tita. E ele foi, montou esse empóriozinho onde vendia o arroz no quilo, no peso, naquela balança antiga. Era um pontinho dentro do mercado municipal, passou para dois, três. E foi aumentando o número de clientela, surgiu a oportunidade de comprar o lote onde a gente está hoje. E, graças a Deus, a gente veio em uma constante de crescimento. Em 2020, meu pai faleceu por um CEA de bexiga. E dentro desse período em que ele estava em tratamento, eu já vinha, como eu sempre fiquei mais tempo, eu já vinha tomando mais de conta do supermercado. E foi aí onde realmente ele viu que a gente tinha capacidade de tocar as coisas. A partir do momento que ele começou a se distanciar, as pessoas sentiram. Porque perguntavam, ah, cadê seu Tita? Ah, cadê seu Tita? Não está aqui. Ah, eu quero acertar uma notinha com seu Tita. E, assim, essa falta dele aqui dentro e no momento em que ele veio a falecer também, foi muito difícil para a gente, porque teve clientes que chegavam e falavam, eu não consigo entrar aqui mais, porque ele não está. E aí vem aquele mix de sensações, que ao mesmo tempo, assim, a gente quer acolher os clientes, né, de maneira como ele acolhe. E o amor continua. O amor que a gente tem aqui não é simplesmente porque é um supermercado, porque a gente quer ganhar dinheiro. Não, não é. Isso aqui vai muito além de dinheiro. Isso aqui, cada conquista que a gente tem aqui dentro hoje, é como se fosse para ele. Entendeu? São conquistas que são todas pensadas nele. Cada vitória que a gente tem aqui hoje é para o nosso pai. É em memória a ele. Tanto que o meu pai era tão especial, tão especial, que logo após o falecimento dele, foi inaugurado o novo mercado municipal, a construção. E o mercado levou o nome do meu pai. Foi uma homenagem tão linda para a gente, porque geralmente a gente fez, né, essas construções, assim, levam nome de pessoas que, né, pessoas mais antigas, que tiveram uma história, não que ele não tinha essa história, mas, assim, geralmente são de pessoas mais antigas. E aí foi, assim, acho que foi questão de poucos meses que ele tinha falecido, aí a gente foi comunicar que o mercado municipal ia levar o nome dele. Então, assim, foi muito especial para a gente. Foi muito especial, muito especial mesmo. E, assim, contar a história de pai é muito emocionante por isso, assim, porque hoje a gente sente muita falta dele, porque, além da questão dos medos que a gente tem, porque é normal ter medo, né, de tomar decisões, de ter o apoio dele, e mais, assim, é aquela falta de tamanho, amor e carinho que ele tinha, não só conosco, mas também com todas as pessoas que chegavam próximo dele. O legado de Seltita permanece vivo no coração de cada manguense. A Núbia, junto com sua mãe e suas irmãs, está ampliando os negócios da família. O supermercado praticamente dobrou de tamanho, com uma loja completa também de artigos para festas no primeiro piso e uma loja de pesca bem ao lado. E, claro, o mesmo carinho, respeito e atenção a todos os clientes. Um dom que a Núbia herdou do pai. Aqui no Norte de Minas, já passamos por Janaúba, Espinosa, Monte Azul, mostrando histórias emocionantes como esta. Vale a pena se inscrever em nosso canal, curtir todas as nossas publicações e deixar o seu agradável comentário. Obrigado a todos pelo carinho. Até a nossa próxima produção do Marcas do Brasil.